Agora que o Supreme Delice Stickman teve uma nova atualização e que também teve uma nova arma que é o canhão, agora poderíamos ficar bem mais forte do que como já é, porque eu não sabia que tinha outra nova atualização, o Supreme Delice está atualizando toda a santa hora. Eu só fiquei sabendo que os amigos meus dos colégios ficaram me contando dessa nova arma que é o canhão, eu não estou testando aqui o canhão para vocês, eu quero testar, porque eu nunca joguei com o canhão, eu atuarei esse jogo hoje, toalizei né, toalizei né, toalizei né, toalizei né, o que era o canhão, agora é o canhão, eu morri, morri não. Vai, vai, vai morrer velho. Fala meu irmão. Nem deu para voltar. Será que essa arma aqui é a vermelha, a vermelha, puxa? O louco velho, o cara foi logo pra, foi logo na lagoinha, o cara foi logo pra lagoinha. Tá, vambora. Melhor a de 15 né, como sempre. Opa, fiquei uma esperta aqui agora. Mano, essa arma, eita, essa arma parece igualzinha a do, a Guan. Só por causa que a Guan, ela tem essa, não sei o que é, velho. Tem que ver o vermelho, tem que ver o vermelho. Caraca! Nossa, eu tô levando dano pra caramba. Morreu. Ele caiu de cabeça na água. É impossível. Tá, beleza. 4x0 ainda, tô ganhando. Vai. Caraca! Olha a água como mudou também. A água não era assim também não. A água mudou também. Agora já era menos assim, menos fininha já. Opa! Olha! Qual é? Ele ia morrer. Ai! Caraca! Peraí, só que ele não vai certinho quando a gente vai... Ah, sei lá... Ai, fiquei preso! Eu fiquei preso! Ai! Vamos! Já é 6x1, só ganhou uma vez, então... Tem como se preocupar. Ah, caraca! Ô, louco! É, velho, o vermelho é forte, hein? Peraí que eu vou devolver agora. Deixa eu vir o vermelho. Vai dar certinho pra ele quando vir o vermelho. Ah, nem precisou. Tá, o vermelho tá com ele. Vamos ver quem vai se ferrar. Aqui sou eu. Tá, o vermelho tá com ele. É a mesma coisa que você vai fazer. É a mesma coisa que eu vou fazer. Aí... Quero que venha o vermelho. Tchau, moleque! Tchau! Oito a dois nessa batalha e... bora! Ah, esse negócio é o que? Puxa? Ô louco, ele também explode Eu pensando que eu ia morrer Não, é muita cagada quando você pensa que vai morrer E pensa que não, isso não morre não Ele não vai na direção que a gente vai quando a gente mira Eu tenho que ser, né? Não, filhote Tá, velho Tá, nove a três nessa batalha aí Eu sei nem quem tá ficando forte, isso é eu ou ele? Se ele não tivesse com o escudo, dava pra ir Eu desci e ele subiu E ele desceu Ah, do trem Ah, do trem é... O mapa do trem, velho A maioria das vezes ele nem vai É o que mais não aparece Fica aí, sim Tá, aí ó Nem preciso ele andar Tá, onze a três Ah, oito tá melhor ganhando novamente Porque é impossível que o bot tá no level 9 Ele não consegue me vencer Morreu Vamos lá Eu acho que é doze a três Então essa batalha se moda Nossa Vai se matar Calma aí Eu queria que visse o vermelho Pra que o vermelho ia afundar mais ainda Ou o gelo Ai, ele errou o tiro Olha lá, velho É muito ruim Não tô dizendo que isso aí não é ruim Eu tô dizendo que, né Com o vermelho Quando você vira pro outro lado Ele não vai pro outro lado também Eu fico pensando que o tiro voltou pra ele Eu vou rolar Pelo outro lado Fica aí Ai, eu devolvi Tá, só porque eu não reparei que eu tava chegando aqui Então eu vou fazer só a chance pra essa batalha O Pirata do Caribe Ai Não, não Nossa, eu me fez mais cara O me fez aqui, o me fez aqui O negócio é tinto Ai Ai! Bora! Tinha estourado. Então foi esse vídeo que eu vou ficando... Eita, ponte. Calma, calma. Ainda não acabou, calma. Deixa eu só fazer a ponte. Não é por causa que eu ganhei. Não é por causa que eu queria experimentar a ponte. Onde é que ficava, né? Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desta nova arma de canhão. Nossa do céu. E ela é super bem poderosa. Eu não estou dizendo que ela é mais poderosa do que a Common Breaker, eu vou ver que ela é forte. Vamos lá. Então, fique com Deus e até a próxima. Vamos lá. Vamos lá.